E aí meu povo maravilhoso, hoje eu trago a dica de um perfume 100% nacional só que é inspirado num perfume importado ou seja, a gente vai andar cheiroso, gostoso, belo, lindo e maravilhoso pagando um preço acessível então antes de falar tudo a respeito, não esqueça de que? de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo bom, quem lembra aqui nesse canal que eu tinha uma revendedora da Mahogany que era a dona Leidiane, isso mesmo só que eu parei um tempo de comprar a gente Mahogany devido a marca lançar muito esporadicamente algum perfume e aí eu fiquei um tempo sem comprar até que eu entrei em contato com a Leidiane e o conversa vai, conversa vem, ela me disse que estava vendendo outras marcas aí eu fiquei curioso e perguntei quais eram e dentre elas, ela começou a vender uma marca que eu gosto que tem um preço bacana, tem uma qualidade legal e é a marca Coach e eu estava muito afim de comprar o Rosé que foi o último lançamento da Coach e eu fiquei ainda mais feliz porque essa edição, gente, que a Leidiane está vendendo é uma edição especial que vem acompanhado com um hidratante corporal com o cheiro do perfume e tem 100ml então você compra o perfume e ganha o hidratante olha que legal e aí eu comprei porque Coach é uma marca nacional e é uma marca muito bacana porque eles estão produzindo perfumes inspirados em perfumes de grife e são mais acessíveis e são perfumes super pro dia a dia então não tem como não se apaixonar e esse daqui é um que você vai se apaixonar porque ele foi criado para agradar a gregos e troianos é um perfume bem pro dia a dia e é sim inspirado num perfume de grife vou começar falando as notas que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai logo identificar em qual esse perfume da Coach foi inspirado já que na saída dele ele tem a nota de Champagne Rosé no coração tem Rosa Búlgara e no fundo ele tem Almisca não, gente, ele tem Praline no fundo Almisca é um outro que eu estava gravando ainda há pouco para vocês então ele tem Champagne Rosé Rosa Búlgara e Praline ou seja, ele tem o lado alcoólico, floral, adocicado dentro de um frasco e você aí do outro lado já sabe em qual ele é inspirado? não, não acredito gente, ele é inspirado no perfume Chuan Chuvip Rosé de Carolina Herrera e é parecido, Thay? olha, gente eu acredito que a Coach não quis copiar eles quiseram se inspirar então eles deram uma pincelada no Chuan Chuvip Rosé de Carolina Herrera porque lembra, mas não tanto mas é como eu disse para vocês Rosé, ele é um perfume que realmente agrada a gregos e troianos ele é bem para o dia a dia ele é bem gostoso aqui eu sinto muito as rosas rosas e rosas é o que eu sinto o Praline que ia trazer esse lado adocicado eu não acho ele tão adocicado não eu acho ele um perfume mais floral onde as rosas se destacam bem mais na pele e esse Praline que poderia trazer algo doce não traz então ele é um perfume mais seco de flores ele é mais floral e praticamente zero açúcar então eu achei ele bem gostoso bem diurno, bem solar e é um perfume que como eu disse para vocês vai agradar a gregos e troianos o tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 5 a 6 horas com projeção de quase uma hora então se você, minha inscrita maravilhosa aí do outro lado quer conhecer os perfumes da Cout entrem em contato com a Lady Anne eu vou deixar o contato dela aqui embaixo no box de informações desse vídeo então vão conversar com ela tirem suas dúvidas que aí ela vai auxiliar em qual Cout você deve comprar para conhecer, se inspirar e se apaixonar e quem sabe, assim como eu que olhem só lá em cima tem um e dentro do meu guarda-roupa tem outro eu tenho todos e agora eu tenho mais um na minha coleção que é esse delicioso Rosé da marca Cout e gente, deixa eu mostrar aqui o hidratante corporal ele vem nessa embalagem tem o cheiro do perfume e dá aquela potência a mais você passa o hidratante depois borrifa o perfume que ele fixa por mais tempo na sua pele então esse hidratante você ganha de brinde olha que bacana eu amei então é isso, meu povo eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo tchau